Nesse vídeo, eu vou falar as melhores code wallets baratas em 2024. Vou mostrar o preço das carteiras, como elas funcionam, moedas e redes suportadas. Todas as carteiras que eu falar aqui no vídeo custam menos de R$ 1.000 e são boas opções para armazenar as suas criptos com segurança. Se você se interessar por alguma delas, você pode comprar com 5% de desconto usando o cupom Gabriel5 na Cashfort. O site deles está no comentário fixado. Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. A primeira carteira é a Safepal S1. A Safepal S1 utiliza escaneamento de QR Code e você usa o aplicativo da Safepal para gerenciar as suas criptomoedas. A Safepal possui recursos de troca entre criptos e compra em seu aplicativo. Inclusive, você pode comprar pela Binance, já que a Binance Labs é apoiadora do projeto. Tanto o aplicativo quanto a carteira são de código aberto e possuem praticamente todas as redes e moedas. A Safepal S1 suporta mais de 100 redes e todos os seus tokens, sem nenhum limite de armazenamento. Essa é uma excelente opção para quem quer gastar pouco e ter uma carteira confiável. A Safepal S1 está custando R$ 629,99. A segunda carteira é a Ledger Nano S Plus. A Ledger Nano S Plus suporta mais de 5.500 moedas e tokens em muitas redes. Você pode adicionar tokens manualmente no Ledger Live. O Ledger Live suporta NFTs e o aplicativo da Ledger também tem suporte para a troca de cripto. A Ledger é uma das carteiras mais utilizadas no mundo e uma das mais confiáveis. E por ser a carteira mais vendida no site da CashFort, o estoque da Ledger Nano S Plus costuma acabar muito rápido. Se esse modelo não estiver disponível, você pode investir um pouco mais e comprar a Nano X, que também é muito boa. Inclusive, eu tenho uma e nunca tive nenhum problema. A Ledger Nano S Plus está custando R$ 849,99 e a Ledger Nano X R$ 1.349,99. A terceira carteira é a Trezor One. A Trezor One suporta mais de 1.000 moedas e tokens e também tem suporte para NFTs. A Trezor é muito boa se você quiser armazenar moedas mais conhecidas e antigas, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Solana, XRP e Cardano são algumas das moedas que não são suportadas na Trezor One e você vai precisar comprar um modelo mais caro da Trezor se você quiser armazená-las. A Trezor One se destaca então pelo seu custo-benefício. Ela custa apenas R$ 529,99 e foi a primeira carteira que eu comprei. Gosto bastante dessa carteira e inclusive acho o aplicativo dela mais fácil de utilizar do que da Ledger. A quarta carteira é a Sequex W10. A Sequex W10 suporta mais de 2.000 moedas e tokens, também suporta NFTs e você pode fazer trocas e comprar cripto dentro do aplicativo. Essa carteira possui o menor preço dessa lista, custa apenas R$ 469,99. E finalmente a carteira 5, Sequex W20. A Sequex também tem esse modelo e a principal diferença entre a W20 e a W10 é que a W20 tem Bluetooth, somente isso. O preço é um pouco maior também. Sequex W20 custa R$ 679,99. Todas essas carteiras que eu mostrei são ótimas opções e estão disponíveis na Cashfort, uma revenda segura aqui no Brasil e parceira do Cripto na Rotina. O link do site da Cashfort está no comentário fixado e com o cupom GABRIEL5 você tem 5% de desconto na sua compra. E se você quer saber qual é melhor, Trezor ou Ledger, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e descubra. Trezor, Ledger, SafePow e muitas outras carteiras é na Cashfort. Parcelamento é até 12 vezes, pagamento 100% seguro e 5% de desconto com o cupom GABRIEL5. Link no comentário fixado.